Quando chegar atrás, deve ser o tempo em que eu não saber a certeza de nada Acordar de novo e não me culpar pela cidade Mas tu diga como eu compro aquela coisa do lance da idade Não perder a cabeça por questões tão naturais Não ter o risco ver de nove, dez anos atrás Talvez sair para algum lugar onde eu nunca vou Ficar de ser diferente, fingir que sou quem eu sou A felicidade vai ser o tempo que eu não saberá Para te ser a forma que o tempo dirá Trazeria a intuição pra seguir alguns conselhos Sabe dizer o teimoso que não sorri, não esmero E se enxumeu, ninguém morreu, sigo a tradição De coragem, coragem, a vida e calha do meu coração E se pra eu encontrar, vou aceitar e perder A chance de te falar, vou ficar lendo e não vou falar Pensando em coisas consideradamente erradas Deve ser o terrível em não saber a certeza de nada Talvez sair para algum lugar onde eu nunca vou Ficar de ser diferente, fingir que sou quem eu sou Mas é que se ensinar, sem você me avisar Para de ser diferente, fingir que sou quem eu sou Para de ser diferente, fingir que sou quem eu sou Para de ser diferente, fingir que sou quem eu sou E se eu me perder, não basta descontididade Dá tudo ao centro, fingir que sou quem eu sou Para de ser diferente, fingir que sou quem eu sou Não, dá longe aquilo é sempre de novo Falar Faz tanto tempo que eu tô quieto Que parece que minha cabeça vai escomlar Espalhar pelo recolítil Comitando besteiras Com sonhos mutais Fata de fata Falta que eu consigo ver Enquanto eu acordo As primeiras coisas Que eu quero fazer É ligar pra você O olhar a querer Na distração Posso tentar esquecer O que não é real Eu não sei Se isso me faz mal Mas o que eu posso fazer Sem você Eu vejo a luz Sem você Eu vejo a luz E desapego de tudo O que eu já pensei O que posso fazer Se esprova a minha cabeça Toda hora Inclusive Quem é vivo Quem é vivo Sempre pode Desamores Quem sabe De mim sou eu Quem sabe De você também sou eu Quem sabe De nós dois Não tem ninguém Que vai dizer Não tem ninguém Que vai dizer Eu vejo a luz Eu vejo a luz Eu vejo a luz Eu vejo a luz Será que eu consigo ser Só seu amigo Será que eu consigo ser Só seu amigo Será que eu consigo ser Só seu amigo Será que eu consigo ser só seu amigo? Será que eu consigo ser só seu amigo?